Boa tarde, Caemes. Começando mais uma sessão de casos do Caem Brasil 2020. Antes de dar início, gostaria de agradecer a parceria com a Uni9, que tem nos apoiado em todo o processo de transmissão e atendimento dos associados. Hoje, na nossa sessão de casos, a gente vai trabalhar a temática de programas de IGC e programas de transformação digital, com três casos. Da Vivo Telefônica, da Softplan e da Amazú, Tecnologias. Então, para começar, eu vou chamar o Carpovas, da Vivo Telefônica, que vai falar sobre o caso Potencializando Sua Transformação Digital com Práticas de Bootcamp e Hackathon. Carpovas, quando você quiser. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Estou só esperando o Fábio colocar aí na tela o nosso material. Assim que ele subiu, eu começo a falar, então. Primeiro, vou fazer uma breve apresentação. A Vivo, acho que todos aqui conhecem a empresa, né? Somos a maior operadora de telecom do Brasil. Participamos do Grupo Telefônica, que também é um grupo espanhol super forte, com operações em diversos países, da Europa e América Latina, principalmente. E a gente veio aqui para falar um pouco do nosso caso de transformação digital. Eu sou o diretor da área de transformação digital, e aqui da minha equipe estão algumas pessoas, que são o Fábio, o Edu e o João Paulo. Eles trabalham aqui comigo nessa área de transformação digital, e eu vou contar um pouco do nosso caso, da nossa experiência, que a gente tem aí para fazer essa transformação, tá? Fábio, se você puder passar. Bom, aqui eu falo, então, um pouco da empresa, vou fazer uma breve introdução, e depois aí os meninos seguem com o programa, tá bom? Vamos lá. Falando um pouco da empresa, hoje a gente está presente com a nossa rede móvel em mais de 4.500 cidades, e com fibra e rede fixa, a gente tem hoje aproximadamente 700 cidades em que a gente tem cobertura de fixa, sendo que em fibra ótica, a gente já atingiu mais de 200 cidades no Brasil. São 95 milhões de acessos no total da empresa, incluindo serviços fixos e móveis, e hoje a gente tem 33 mil colaboradores aproximadamente. Isso só os colaboradores próprios, sem falar de todo o resto do pessoal terceiro que trabalha com a gente, atendimento, pessoal de campo, etc. Revenda, que aí somam outros mais de 100 mil pessoas. Então a gente afeta diretamente aí mais de cento e tantas mil vidas que estão ligadas diretamente ao nosso negócio. Nossa empresa teve uma receita ano passado de 44 bilhões de reais, receita líquida, geração de caixa livre de mais de 5 bi, e a nossa margem ebítida nos primeiros 2, 3 desse ano soma aproximadamente 40%, que é um número espetacular. Então, vamos seguir? Aqui, qual que é o nosso propósito? Esse é o propósito da empresa, a gente tem usado esse propósito em todas as nossas mídias, em todos os nossos programas, e isso é um pouco da nossa filosofia, que é o quê? Digitalizar para aproximar. E é incrível como esse slogan já existia muito antes da pandemia, e a pandemia veio, e esse slogan encaixou com uma luva perfeitamente. Então, hoje a gente sabe, está todo mundo nas suas casas, afastado aí dos seus familiares, dos seus próximos. Nada melhor do que ter uma conectividade excelente para a gente conseguir aproximar as pessoas nesse momento em que estamos todos socialmente distantes, né? Então, a gente busca fazer com que as oportunidades do mundo digital possam ser universais, que a gente atinja a maior quantidade possível de pessoas, e que a gente consiga contribuir positivamente para a transformação do indivíduo, das empresas e da sociedade. Então, esse é um pouco do nosso propósito. Seguindo aqui, o que é o nosso programa global de transformação? A gente tem hoje essa perna de automação de processos, ela hoje está diretamente vinculada à minha área. Esses outros braços, eles estão vinculados a outras áreas da empresa, então, a experiência do cliente digital em toda a cadeia, a gente oferecer tecnologia de ponta, serviços de última geração, e uma proposta de valor digital, tentando migrar o cliente o máximo possível para soluções self-service, para formas digitais de atendimento, WhatsApp, aplicativo, etc. Tudo isso a gente consegue fazer utilizando o que a gente chama de quarta plataforma, que nada mais é do que o nosso esforço de inteligência artificial e a nossa plataforma de Big Data, que a gente tem uma plataforma que a gente já tem usado bastante aí dentro de casa para vários dos serviços que a gente oferece, e a gente busca também trabalhar no modelo de operação ágil, Brasil, em todos os países, aí com diversos squads para a execução dos nossos projetos, dos nossos processos, desculpa, a gente tem evoluído muito forte neste modelo nos últimos anos, criando aí todo um ecossistema digital e ágil dentro da companhia. Sabia? Vamos lá. Aqui um pouco da estrutura. Eu sou essa caixinha aí que está em cima, diretoria de transformação digital. Eu tenho três gerentes comigo. Um dos gerentes, que é o de estratégia digital, que é o Bruno, ele não está aqui hoje, ele tem debaixo dele quatro gerências. Um deles é o João Paulo, que é esse de inovação e sinergia. Ele é responsável por toda essa parte de prospecção, todo o aculturamento da empresa, a elaboração de hipócrise e as sinergias também estão com ele, e em especial o Edu é o nosso evangelizador aqui desse tema de aculturamento dentro da companhia. Ele é o cara que permeia as outras áreas para mostrar para as outras áreas o valor que tem, não só elas automatizarem seus processos, mas também eles terem a cultura da automatização e da digitalização. Então, esse time que está aqui comigo, o Fábio faz parte desse time, estão 100% vinculados a esse esforço nosso. Se você puder passar, Fábio, por favor. Agora o Edu vai comentar sobre o programa e vai fazer o segmento aí da apresentação. Obrigado a todos. Pode passar, Fábio, por favor. Aqui é mais falando um pouquinho dos pilares da Vivo, que a gente maximiza o resultado buscando os benefícios tangíveis, a metodologia em sinergia de ferramentas e a cultura da automatização da automação, para a gente, da companhia. É focado um pouco mais em resquire e upskilling, que é uma coisa mais estrutural, e a parte da capacitação no Conde. É o seguinte. Aqui eu vou falar um pouquinho, um pouco do framework de transformação digital. Esse é um modelo de framework de transformação digital da BCG, que ela fala que toda estratégia de transformação digital está atrelada à digitalização do seu core, apoiado por quatro componentes. O primeiro a gente fala de estratégia, o segundo componente ele fala como as empresas digitalizam suas atividades, o terceiro ele se concentra na oportunidade de crescimento do negócio, e o quarto, que é aquela caixinha com a mãozinha, ele fala muito sobre a questão dos requisitos que compõem uma transformação digital. Eles estão muito apoiados em quatro pilares, pessoas, dados, tecnologia, e como a empresa se relaciona com o ecossistema para poder fazer o seu crescimento de transformação digital. E o plano de transformação digital, cada empresa vai construir um plano específico. não é o que funciona para mim e vai funcionar para você. Depende do segmento. Toda qualquer empresa tem oportunidade de digitalização e transformação digital dentro daquele framework. O importante é saber o objetivo, onde você quer chegar. E como que a gente compõe um roadmap de transformação digital? Você pode fazer de duas formas. Ou você desenha o seu as-is atual, você olha o seu estado da organização e define o seu to-be, onde você quer estar. Ou você define o seu to-be primeiro, aonde eu me enxergo como empresa daqui ou nos próximos anos e mapeio o meu estado atual. E a diferença entre o as-is e o seu to-be é o seu gap que vai compor aquele seu roadmap, a sua visão para alcançar o seu plano de transformação digital. E uma das perguntas que se deve se fazer aqui é mais ou menos assim, o que pode ameaçar o meu negócio atual? E aí você consegue construir algo que seja perene sustentável para o teu negócio, visto o caso, aí eu sei que é clichê falar, mas é o caso de Netflix e Blockbuster. Pode passar, Fabinho. E aqui uns pontos que a gente tem que olhar quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que olhar, mapear profundamente os seguintes pontos. Então, olhando a parte da estratégia, processos e recursos estão alinhados com o objetivo da companhia e para onde está indo o segmento do teu ramo. Se você tem pessoas que compõem o teu quadro, que conseguem promover essa sustentabilidade de negócio, conseguem transformar essa sua rota e colocar em execução, e analisar como está o teu ecossistema hoje entre o teu negócio e a tua relação com o cliente. E por onde começa uma transformação digital? A gente fala, todo mundo acha que a transformação digital está muito apoiada em tecnologia, mas a transformação digital é sobre pessoas, porque sem pessoas a gente não consegue transformar o negócio, sem pessoas a gente não tem a criatividade. A tecnologia acaba meio que sendo um meio, as pessoas têm o poder de criar cultura, pessoas empoderadas se sentem à vontade de poder criar ideias e soluções. Então, a digitalização requer mudanças culturais e organizacionais. Quando a gente fala de mudança cultural e organizacional, ela não é a... Ah, eu mudei, eu sou digital. Eu vou colocar alguns post-its coloridos na parede, eu vou criar espaço de co-work. Não, ela está muito mais apoiada nesses cinco pontos, que é você empoderar o seu empregado, os seus colaboradores, para que eles possam tomar decisões, fazerem as coisas dos seus próprios jeitos, que estejam atrelados com os seus objetivos. É você construir uma relação informal entre líderes e funcionários. É você ter essa questão da ruptura de silos. Ter todas as áreas dentro da companhia se apoiando em conjunto. E aqui, quando a gente fala de achatamento de hierarquia, as empresas gafas, que é Google, Amazon, Facebook e Apple, elas promovem muito esse achatamento de hierarquia, onde hoje, quem lidera em determinado projeto vai ser liderado. E quem é liderado em alguns projetos vai ser líder. Tudo está relacionado à questão da atividade e da habilidade que você tem para conduzir aquele projeto. E aqui a gente fala também muito de liderança inspiracional. E a Vivo tem muito de suporte, tem muitos líderes inspiradores. Como é que a gente se conecta com tudo isso? A gente falou um pouco de mudança de cultura, falou do plano de transformação digital, e como é que entra aí a questão da gestão do conhecimento. Quando a gente fala do pilar de pessoas, e aí que a gente chegou através desse pilar e entrou em contato com a gestão do conhecimento. Pode passar. Voltando aqui de novo, que sem pessoas não existe transformação digital. Então, a tecnologia é apenas um meio no sucesso da transformação. Está muito mais na mudança cultural e ações que apoiam essa iniciativa. E quando a gente fala de pessoas, a gente divide em três pilares, em três frentes, que é a centricidade do colaborador. E aí, quando a gente fala isso passando muito rápido, a gente tem que implementar redes sociais colaborativas, a gente precisa treinar equipe em trabalho colaborativo, gerenciamento de projetos. A gente fala que os nossos profissionais precisam ter habilidades digitais, e a gente promover também a liderança e a inovação e a criatividade. Quando a gente fala da capacitação digital do talento, é essencial que a companhia comece a enxergar e treinar os seus colaboradores em habilidades digitais. E aí, assim, quando você desenha o seu to-be, você precisa pensar também em que cargos vão compor esse to-be. Qual é o futuro da posição do trabalho para aquele negócio que está sendo se transformado. E aí, olhar e ver quais são os papéis que esses colaboradores precisam ter, e aí entram ações de upskilling e reskilling. E, por último, a gente fala da cultura digital. E quando a gente fala de cultura digital, a gente precisa falar de uma... Redefinir a visão. Uma visão mais humanizada, muito próxima do seu cliente, dos seus consumidores. E, segundo, a gente fala de uma governança dessa comunicação para dentro da companhia como um todo de transformação digital. E, terceiro, como que a gente constrói essa nova cultura digital treinando habilidades digitais. E aí, cada vez mais que a gente tem habilidades digitais, a gente tem que começar a reter esse conhecimento e promover ações de aculturamento. Dentro do... Falando um pouco de aculturamento, dentro da nossa área, em conjunto com a VP de pessoas, a gente atua em três frentes, tá? De aculturamento. Uma cross, que é para a empresa toda, para a gente disseminar um mindset de transformação digital, de inovação, de ferramenta simples de automação e mega tendências tecnológicas. Um direcionado, que está muito mais para as áreas que já receberam alguma automação e precisam gerenciar as suas automações. E um terceiro, que é um descentralizado, que aqui é muito mais em conjunto com o time de TI, para apoiar que as próprias áreas não dependam de TI para desenvolver suas próprias automações. E por que que a gente, conforme comentado ali pelo Carcovas no início, da estrutura, a gente também olha muito mais a parte também de automação de processos por RPA, né? RPA é um software que, através de um robô virtual, ele simula uma atividade humana, né? E começou a chegar para nós algumas atividades que não cabiam muito com RPA. Estava muito mais atrelada a uma automação de entrada de demanda, um gerenciamento, algum fluxo dispara algum workflow e uma saída de um controle de dashboard, né? E foi por aí que a gente começou a olhar algumas ferramentas que estavam já no nosso parque, que são ferramentas de low-code, como o Power Platform, e a gente resolveu, então, disseminar o conteúdo para dentro da companhia. E como que foi feita a disseminação, né? A gente pensou em montar um hackathon. E quando a gente começou a estudar a questão do hackathon, a gente começou a entender quem é que é uma maturna de programação, que ela é utilizada para promover ferramentas novas, melhoria de serviços internos, contratação de talentos, né? Exemplo, você vai criar uma área de desenvolvimento ou uma área de programação e você precisa de profissionais que têm aquela habilidade. Você promove um hackathon para contratar essas pessoas. E promover também a questão da inovação, a criação de novos produtos e serviços. E quais são os tipos? Ele pode ser aberto, pode ser fechado. O aberto é público em geral, você não precisa se preocupar com o conhecimento. E o interno são para os colaboradores. Mas você se preocupa se existe um conhecimento interno, né? Então, assim, fica a questão de como massificar uma ação de aculturamento em ferramentas de forma rápida, escalável, sustentável, com menor custo. Boa tarde, pessoal. É o Fábio aqui do time do Carpal do Semente Transformação Digital. Como o Edu falou, a gente teve essa problemática. Então, a resposta para esse problema são os bootcamps. O histórico do bootcamp é em uso militar, né? Antes, colocavam pessoas em lugares específicos para fazer todo um treinamento, para ele vivenciar alguma coisa, um tipo de conhecimento, para ele ganhar esse conhecimento de forma rápida. Então, esse é o histórico do bootcamp. Hoje, ele é muito utilizado em jogos eletrônicos, mas ele também é possível utilizar em treinamentos empresariais, né? Então, foi esse modelo que a gente utilizou. Basicamente, a gente coloca pessoas e tira ela de um ambiente que ela já está acostumada e coloca ela em outro ambiente. Em um curto período de tempo, a gente aporta muito conhecimento para essas pessoas, né? Então, essa que é a ideia do bootcamp, é aprendizado rápido. Então, a jornada do bootcamp que a gente criou são basicamente seis janelas. A gente tem a possibilidade de treinar 180 pessoas, né? descontando a absenteísmo, né? Que sempre normal. A gente escolheu quatro ferramentas, Forms, PowerToMate, PowerApps, Power BI. Por que essas ferramentas? Antes da gente começar o bootcamp, a gente olhou um pouquinho para dentro de casa. A gente tinha, tem todo esse pacote contratado do Power Platform que a Microsoft divulga. Então, foi a maneira que a gente usou de escolher uma ferramenta. Isso já estava contratado. Então, a gente estava reutilizando alguma coisa que a gente já tinha. E a nossa ideia é dar um treinamento de fundamentos para eles. Como eu comentei, a gente já tinha a Microsoft contratada. Então, fomos até a Microsoft, conseguimos a parceria deles. Junto com a Microsoft, eles trouxeram a Ernest Young para dar o treinamento e a capacitação dos bootcamps. E a Ferrolab aportou muito conhecimento para a gente no material e experiência dos alunos. Então, isso foi bem legal. A gente uniu várias VPs, a gente uniu o VP de pessoas que ajudou muito a construção do bootcamp, a VP de TI que forneceu a infra e a nossa que foi a estratégia de transformação digital. No final desse bootcamp, nós estamos idealizando um Hacker Summit. O Hackathon, que é o mais conhecido, que é uma maratona de programação e em um curto período de tempo a gente pede que isso crie uma solução para um problema existente junto com o Summit, que são palestras de mercado e de pessoas influentes que trazem um conhecimento para dentro da companhia. Então, a nossa ideia é após as seis janelas de bootcamp que já tivemos, a realização de um Hacker Summit, que são para 60 colaboradores, dois dias de evento, toda essa construção do evento foi formulada para ser presencial antes que aconteceria bem no início da pandemia. Então, a gente acabou não fazendo o evento por enquanto, a gente está remodelando e finalizando já para fazer totalmente virtual. Então, a estrutura que a gente tinha construído era para 60 pessoas, 10 grupos, dois dias, uma elaboração de prova, de conhecimento para saber quem pegou as ideias ou não do bootcamp. Então, essas pessoas estariam no evento, o primeiro dia de evento a gente teria a seleção dos cases e o início do coding, aí depois de uma semana de preparando a solução, as pessoas, elas iam montar os pits para estarem apresentando no segundo dia, né? Então, essa é a ideia, apresentar um pitch de um projeto que ela criou de acordo com o conhecimento que ela adquiriu lá atrás via bootcamp. Então, seria uma maneira de divulgação, né? E o que a gente consegue aportar, o que a gente ganha após tudo isso, né? O pós-bootcamp e o hackassante. A gente chegou na conclusão de ganhos em questão de utilizando governança, né? Que é montar relatórios de utilização da ferramenta, a partir disso a gente tem claramente um ganho também de ganhar mais prospecção de projetos, né? Então, com essa prospecção, com esses novos projetos e microautomações que a gente utiliza, a gente conseguiria garantir benefícios financeiros. Então, ao todo, a gente chegou numa economia de mais de 300 mil com a questão dos treinamentos, porque a gente usou parcerias, a gente teve 90% de satisfação dos bootcamps, as pessoas ficaram muito felizes do modelo que nós construímos e viramos benchmark para a Espanha. A Espanha fez um hackathon com todo o modelo que nós criamos, né? Telefônica Espanha. E como que a gente conecta isso um pouco mais com o GC? A ideia de criar uma comunidade, né? Então, o escopo da comunidade que a gente criaria seria todo esse ferramental que utilizamos, o Power Platform, o público-alvo são as pessoas que passaram pelo bootcamp e a ferramenta através do Teams, tudo em house, por enquanto, né? Então, esse foi o tema que a gente usou. Cargos e responsabilidades, aportamos conhecimento da SGBC, então, estudamos bastante a metodologia, chegamos em três cargos, em quatro cargos, né? O primeiro conselho, que seria a transformação digital, criando a comunidade, dando início e suportando as lideranças e fazendo toda a gestão à parte de controles, né? O líder, que são os multiplicadores internos, que a gente fala que são os destaques do bootcamp e do Haka Summit, a gente vai mapear eles, colocar eles dentro da comunidade e eles vão ser os atores que vão tirar as dúvidas. O facilitador evangelista, que seria o RH atuando, o RH da Telefônica, ele é muito dinâmico, ele é muito digital, ele tem estratégias de transformação digital, então, ele conseguiria mediar muito bem, inserir conhecimento, mediar blogs e tudo mais, e ele atuando como facilitador e evangelista, né? E os resultados que a gente gostaria de chegar é um estágio de consolidação, ou seja, colocando um pouco mais da metodologia SGBC aqui, que, através dos relatórios que a gente vai criar de governança, a gente vai conseguir chegar no estágio de consolidação, que é o quê? Redução de gaps tecnológicos e de conhecimento, ou seja, a gente vai chegar no nível que a gente conseguiu difundir o conhecimento e empoderou os usuários, né? Então, esse é o resultado que a gente deseja como transformação digital. Eu fiz algumas métricas também de como chegar nesse resultado, que é em mensuração de tempo, de como achar os multiplicadores, o reconhecimento para quem está indo bem nas automações, criar regulamento para a comunidade, criar a parte de infraestrutura e levantar o benefício. A gente achou algumas ferramentas de mercado que podem aportar conhecimento na comunidade com gamification, Lutz Pro, Luzion, Discourse, Microsoft, a gente fez vários bentes, então eles são possíveis candidatos para atuar na comunidade e eu trouxe um pouquinho de lição aprendida aqui, que a imersão no Bootcamp ela traz um ganho muito grande, é legal a gente, o Hackathon ele precisa ter um objetivo, uma ferramenta para ser trabalhado, o pre-work é muito importante, deixar a infra toda certinha, quem são os parceiros, o mapeamento dos multiplicadores durante o evento é um diferencial, o incentivo para a prática de low-code a gente acredita muito nisso e isso vai ser para o futuro essencial para o usuário, é relevante tirar a pessoa mesmo do espaço de trabalho, as parcerias são fundamentais, mas não se limite a parcerias, todo mundo, todas as empresas têm a capacidade de criar o seu próprio evento utilizando os seus multiplicadores internos, a comunidade ela tem um potencial muito legal com gamification, então é legal explorar isso e apesar do Bootcamp ser um hands-on, uma pochila ela ajuda bastante o acompanhamento do evento, então os próximos passos como eu falei é a realização do Haka Summit de maneira virtual e o acompanhamento dos resultados, obrigado gente. Muito obrigado Carpovas, Eduardo, Fábio, parabéns pela apresentação, bem legal, já tinha visto uma versão dela lá atrás, né Fábio, não tinha visto essa nova aqui, está muito legal, andou mais, avançou um pouco mais, pessoal, envie suas perguntas, a gente vai dar sequência na apresentação dos casos, vamos deixar para responder as perguntas e fazer um bate-papo com os nossos executivos aqui de gestão do conhecimento no final, nos 30 minutos finais, então vão enviando suas perguntas, enderecem, não deixem de dizer para quem vocês estão enviando, então a gente vai seguir aqui com a nossa programação e vamos falar do modelo estratégico para consolidar a gestão do conhecimento e de aprendizagem na unidade de justiça da Softplan, e aí a gente vai então começar com a Thalita e depois com a Ana Carolina, Thalita, sim que você quiser. Tá jóia, boa tarde a todos, antes de iniciar a nossa apresentação a gente quer ressaltar que a gente está muito feliz do nosso projeto ter chegado aqui, entre os selecionados para apresentar o case, e isso já nos mostra que de certa forma estamos no caminho certo, agregando valor aos processos de conhecimento dentro da realidade que a gente vem atuando. O título do nosso case é um modelo estratégico para consolidar a gestão do conhecimento e da aprendizagem na unidade de justiça da Softplan. Pode passar, Carol, por favor. Então, aqui pensando numa agenda, para a gente ser o mais breve possível e trazer dados interessantes para vocês, nós vamos falar um pouquinho da Softplan, bem brevemente, falar como o case foi concebido, a sua estruturação, alguns resultados importantes e o que a gente aprendeu até agora, durante toda essa fase de implementação. Então, falando um pouco da Softplan, a Softplan tem 30 anos de existência, hoje a gente conta com quase 2 mil colaboradores e temos um pouquinho mais de 4.500 clientes, nós atendemos nacionalmente e internacionalmente. Nós somos especialistas em quatro segmentos importantes da sociedade, justiça, indústria da construção, gestão pública e saúde. Cada uma dessas dimensões, por assim dizer, são unidades de negócio independentes dentro da Softplan, então cada uma tem a sua estrutura, seu próprio organograma, seus processos. O case se deu dentro da unidade de justiça, então é nesse contexto que a gente vem atuando. Pode passar, Carol, por favor. Na unidade de justiça nós atuamos em três verticais, nós chamamos de verticais de negócio, que é procuradorias, ministérios públicos e tribunais e dentro desses segmentos nós atuamos com um sistema chamado SAGE, que é o Sistema de Automação da Justiça. Para se ter uma noção, o SAGE, dentro do SAGE rola 49% dos processos estaduais de justiça estadual do Brasil. Então, pensando, né, tem uma dimensão muito ampla. Além disso, desses 49% dos processos de justiça brasileira que atua dentro do SAGE, a gente alcança aí uma economia de até 80% do tempo da duração de um processo. Então, a agilidade e a automação para os processos é realmente um grande ganho, né? E um outro dado interessante é que a cada 200 mil processos que se tornam digitais, a gente economiza mais ou menos 27 mil quilos de papel. Então, tem uma contribuição muito significativa com a sociedade em termos de sustentabilidade também. A Unisoft, que é o case, ela atua dentro dessas três verticais de forma transversal. Então, a gente atua tanto em termos estratégicos quanto em termos de operação, vislumbrando cada especificidade do produto dentro de cada um desses segmentos. Agora, contando como começou, de onde iniciou, meados do ano passado, a gente fez uma parceria muito bacana com o laboratório Engin, que é um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, que fica alocado dentro do programa de engenharia e gestão do conhecimento. Então, essa é uma parceria muito bacana entre universidade acadêmica e universidade corporativa, que já foi concebida logo de cara, né? E no diagnóstico realizado, a gente percebeu que os processos de educação e de conhecimento estavam acontecendo de forma extremamente independentes e isoladas. Então, pode passar, por favor, Carol. Então, o nosso primeiro ponto de análise foi olhar para as duas áreas que nós temos dentro da UNJ, que é a Unidade de Justiça, que atuam com esses processos de aprendizagem de conhecimento. Então, a capacitação, que é uma área específica, ela nasceu em 2008, né? Temos alguns anos aí de existência, e com responsabilidade específica de atuar nos processos de aprendizagem de usuários. Então, basicamente, há uma venda aí de um sistema, né? Ou um processo específico de software, e a gente cuida aí dessa curva de aprendizagem dos usuários em relação a esse novo conhecimento, essa nova aprendizagem, né? Relacionada a uma funcionalidade específica. Já a gestão do conhecimento, ela nasceu em 2018, é uma área um pouco mais recente, e ela veio com o objetivo de atuar em processos relacionados à gestão de conhecimento interna, principalmente, né? Então, já teve um ganho aí muito importante, nós não cuidávamos muito dessa parte interna. A proposição da Unisoft foi justamente essa, de promover uma intersecção entre as duas áreas que existem, as áreas, elas não fundiram, né? Continuam tendo suas responsabilidades, mas há uma sinergia de esforços, né? Então, os processos de aprendizagem estão também sendo vinculados aos processos internos, né? Para colaborador interno, assim como os processos de gestão de conhecimento agora também estão sendo promovidos aí para os nossos usuários finais. Então, aí, há uma sinergia de esforços, né? Pode passar, por favor. Onde, né, nos norteamos, né? Nós escolhemos o modelo mais recente, né? E contemporâneo de mercado, que se chama modelo Universidade Corporativa em Rede, que ele tem como objetivo de promover esse ambiente inteligente de educação continuada e que, principalmente, né, institucionalize uma cultura de aprendizagem utilizando práticas, métodos, ferramentas e a abordagem da gestão do conhecimento. Então, essa é a chave, né? E foi aí que a gente se debruçou. Pode passar. Para isso, para a gente conceber esse modelo, né, esse macro processo que a gente chama, nós estruturamos alguns pilares importantes. primeiro deles, compartilhamento do conhecimento como cultura, né? A nossa identidade Unisoft, a gente já tem como slogan que é o conhecimento como protagonista, né? Então, o seu conhecimento como protagonista. Então, todos podem fazer parte de um conhecimento, de uma formação. Então, isso a gente já vem trabalhando muito dentro da unidade. Uma outra questão é relacionada a documentações técnicas, né? Nós que trabalhamos com software, a gente tem alguns desafios relacionados a isso. Então, a gente vem aí estruturando alguns processos para disseminar os conhecimentos técnicos para as diferentes camadas de público-alvo que precisam desse conhecimento, né? Seja produto, seja serviço, seja um cliente, seja um usuário final. A própria perenidade do conhecimento tecnológico, né? Uma empresa muito antiga tem o desafio de ter um conhecimento institucionalizado, né? A gente tem essa missão aí de tirar, não tirar, mas transformar esse conhecimento tácito e explícito, agregando valor para dentro da organização. Um outro pilar importante, né? Essa cultura data-driven, trazer indicadores atrelados à operação, né? Então, basicamente, a gente oferta um curso, oferta uma ação educacional, mas de que forma essa ação traz realmente mudança para a operação? De que forma traz ganhos para a operação, né? Outro ponto importante é robustez para a internacionalização do negócio. A gente vem angariando clientes internacionais, então isso é muito importante para a gente também. Aqui mais embaixo, né? A governança de dados, processos e ferramentas relacionadas a conhecimento e aprendizagem. Com isso, né? Garantimos um desenvolvimento de equipes de alta performance. Um ponto muito importante é o ciclo contínuo de aprendizado, né? Não basta somente ofertar um programa e deixar, acreditar que aquilo por si só já é o suficiente, não. A gente, com diagnósticos constantes, a gente vem atuando em lacunas de competência e aqui a gente traz até um desejo, né? A gente vem trabalhando com programas de certificação interna e, quiçá, a gente traz aqui também para clientes, né? Por que não promover certificações para os nossos próprios usuários, né? Para os nossos próprios clientes. Então, são alguns pilares que a gente trouxe. Em termos de equipe, né? Nós precisamos nos reestruturar, né? Então, quais são os nossos principais papéis dentro de cada uma dessas duas áreas que atuam de forma independente, mas que atuam em rede, né? Com sinergia de esforço. Nós temos quatro sub-áreas, que nós chamamos. A primeira é a consultoria educacional, que é a área que levanta problemas relacionados à competência, entende as dificuldades que estão acontecendo na operação, quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados, quais são os conteúdos que precisam ser disseminados, quem são os especialistas, né? No negócio e por que esse conhecimento está retido. A segunda área é a gestão de aprendizagem, que cuida de todo o acompanhamento, então, ok, desenhamos uma metodologia e depois, né? Quem acompanha, quem faz essa mentoria da aprendizagem? É justamente essa área. E aqui também tem o cuidado com a nossa Universidade Softplan, que é o nosso LMS, né? Que é onde a gente faz a gestão de cursos. O terceiro, a terceira sub-área é a nossa área de produção de conteúdos. Então, a gente tem uma área onde tem designers instrucionais, designer gráfico, para poder conceber materiais instrucionais e até materiais focados em conhecimento, com foco, né, em aumentar aí o conhecimento organizacional. E, por fim, uma área focada em processos, né? É muito importante a gente dar fluidez e ter uma cadência focada em processos. Então, é basicamente como a gente se estruturou a partir desse modelo. E aqui, a gente traz o nosso framework, né? Como que a gente se estruturou em termos de processo. Nós nos embasamos muito no sub-processo de gestão do conhecimento, seja, a identificação, priorização, aquisição, tratamento de conhecimento, e trouxemos para a realidade da ONJ. Então, nós fizemos aí uma adaptação de acordo com os nossos projetos. Então, tudo se inicia ali na fase de identificação, onde a gente identifica as dores da unidade, né? Partimos para uma fase de priorização, né? Fazemos aí um recorte do que, de fato, faz sentido dentro do nosso escopo de atuação. Aí, concebemos essa proposta, né? Desenhamos essa metodologia e aí partimos para a fase de aquisição de conhecimento, tratar esse conhecimento, né? Tornar esse conhecimento mais palatável, armazenar, ou seja, que todos possam ter um local de acesso fácil. Partimos para a fase de capacitação, desenvolvimento de pessoas, disseminação, que é o foco muito focado em comunicação, e, por fim, avaliação, né? Avaliar sempre, entender sempre quais são o impacto daquelas ações que a gente vem promovendo dentro da unidade, né? Opa, Carol? Porque eu vim ativar meu som, Thaly. Bom, gente, eu sou a Carol Prado e, junto com a Thalita, aí, com o nosso time, a gente desenvolveu uma série de projetos, pensando aí no modelo Unisoft, né? Compartilhando essas atividades. Dentro do nosso escopo, aí, de dois anos, né? Pensando em 2020, 2021, a gente tem uma série de projetos, infelizmente, a gente não tem tempo para falar de todos eles, né? Mas todos esses projetos foram distribuídos por quarters, tá? E a gente tem tocado essas ações, sejam de implementação da estrutura da Unisoft ou, realmente, de entrega de projetos de conhecimento ao longo, aí, desse ano de 2020, tá? É importante mencionar que alguns projetos, assim como a equipe da Vivo, a gente precisou alterar o rumo, né? Revisar, aí, a rota do barco, exatamente para a gente colocar no modelo mais virtual. E, por um lado, a gente teve gratas surpresas em relação a isso, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em relação ao quanto isso potencializou o alcance da Unisoft, tá? É importante lembrar também que a Softplan tem equipe espalhada pelo Brasil inteiro e, como a Thalita disse, em outros países, e transformar o acesso do conhecimento para garantir que ele chegue a todas essas pontas, sejam os clientes ou os nossos funcionários, é, de fato, um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é algo que propulsiona, de fato, o modelo da Unisoft, tá? Então, aqui são alguns projetos o andamento, quem é o público-alvo que eles atingem, né? A gente tem aqui mais uma lista de projetos e são os projetos agora desse segundo semestre, né? Dos dois últimos quarters, né? E a gente tem N projetos, desde base de conhecimento técnico até um novo modelo de avaliação de transferência de conhecimento, o onboarding de serviços, a criação dos indicadores, né, focados aí na operação, enfim. Bom, e aí, claro, aqui é a parte que a gente mais gosta de compartilhar, né? Quais são os resultados que a gente já alcançou? Como bem lembrado para a Thalita, a gente formalizou, de fato, a existência da Unisoft em maio, ou seja, em plena pandemia, apesar de todo o processo que a gente já vinha realizando desde novembro do ano passado, ou seja, a gente já vinha construindo projetos, de uma certa forma, em parceria, mas a gente institucionalizou, de fato, a Unisoft em maio desse ano. E aí, como a gente já tinha começado antes mesmo, né, de ter esse nome formalizado, a gente já tem alguns resultados bem importantes. E aí, para isso, a gente já mapeou uma série de indicadores que a gente já tem hoje em relação aos procedimentos, em relação às ações focadas tanto no time interno como no time de cliente, e a gente tem ainda uma série de outros indicadores que estão sendo criados para a gente avaliar cada ação de conhecimento de aprendizagem do ponto de vista do impacto na operação. É uma grande mudança cultural. Aqui é um exemplo, né, a gente tem uma ferramenta de diagnóstico de conhecimento, um processo de diagnóstico de conhecimento, e a gente tem trabalhado bastante para instaurar uma cultura de data driven, né. E aí, esse é o exemplo do nosso BI, a gente tem trabalhado bastante com essa questão de dados para a gente conseguir fazer ações mais efetivas de conhecimento, né, e monitorar a evolução do conhecimento desse time. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente mostra, né, quais são as nossas lacunas, os nossos maiores gaps de conhecimento, quem são os times que precisam ser capacitados, qual é o nível de conhecimento deles, para a gente poder bolar uma estratégia junto com a liderança da operação para uma capacitação, para uma disseminação de conhecimento mais efetiva. Ao mesmo tempo, através desse diagnóstico, a gente também identifica quem são os nossos especialistas e que futuramente são os nossos disseminadores desse conhecimento, seja na criação de documentações, na criação de outros tipos de artefatos e mídias de conhecimento, na realização das capacitações ou até mesmo para melhor alocação dessa equipe na entrega dos nossos projetos junto aos clientes. Esse diagnóstico, a gente iniciou ele na estrutura de tribunais, né, lembra que a Thalita falou dessas verticais, e agora a gente já tem esse diagnóstico realizado nas três equipes e a gente já consegue acompanhar aí todo o nosso desafio de formação desse time, né. A tecnologia, obviamente, é um segmento que tem um turnover muito alto, portanto, a gente acompanhar, comentar a evolução desse conhecimento é um processo contínuo e eterno, né. A gente sempre vai ter necessidade de capacitação, primeiro, porque o time muda muito, segundo, obviamente, porque a tecnologia muda o tempo inteiro, então, a gente sempre precisa revisitar o conhecimento sobre produto e negócio. Mais uma questão também aqui em relação ao time que já está dentro de casa, a gente também tem uma ação bem forte quanto à capacitação continuada, então, a gente bola planejamentos aí alinhados com a estratégia da operação e com as prioridades das lideranças, baseado no resultado do diagnóstico, mas também associado ao que, de fato, gera demanda nos nossos processos internos, seja de atendimento, de implantação, de desenvolvimento, etc., tá, então, a gente tem uma boa parte da equipe já envolvida nessas capacitações. a gente também tem um programa muito, muito importante para a formação de equipe de base, né, para a gente investir nas novas, nas próximas gerações de soft players, né, que a gente chama, e aí a gente tem a franquia League focada no grupo de estagiários, que tem como objetivo promover uma ruptura considerável no modelo de capacitação, que a gente está acostumado a ver no mercado de tecnologia, né, hoje é um mercado em que a gente tem que disputar bastante por um profissional mais sênior ou pleno, e essa frente de trabalho faz com que a gente invista na formação de estagiários dentro de casa, criando profissionais com DNA soft plan, e a gente já vem percebendo aí uma, um importante ganho de produtividade, porque a gente garante esse processo imersivo de formação dessas equipes, então a gente consegue comparar aí essa produtividade entre os estagiários e a equipe que já tem mais tempo de casa ou CLTs novatos e ter um importante ganho em relação a isso. Além disso, também na pandemia a gente teve aí uma importante ação de fomentar a nossa base de conhecimento para o usuário final, que é o Kiron. O Kiron é a nossa plataforma de conhecimento, né, nosso help, vamos dizer assim, online, e a gente tem uma série de artigos postados dentro dessa base de conhecimento. Essa base foi lançada no ano passado, praticamente, para os nossos clientes e durante a pandemia a gente fez uma ação de ativação, uma ação proativa de envio de conteúdo, de sugestão de conteúdo para os nossos usuários finais, gerando um aumento no consumo desse conhecimento bastante considerável durante a pandemia. Vocês podem ver que a evolução marcada de azulzinho aí, né, em tribunais, ministérios públicos e procuradorias é bem considerável. Então, é bem importante porque isso apoia diretamente a operação de suporte do nosso próprio cliente, ou seja, a gente melhora a satisfação do próprio usuário final do SAGE. Além disso, a gente tem também um modelo de transferência de aprendizado aí, convertendo esse conhecimento para um ganho efetivo na operação que é bastante importante para consolidar a nossa cultura de gestão do conhecimento. A Thalita é nossa especialista nesse tema e a gente está exatamente nesse momento aí de promover cada vez mais a simulação desse processo e transformar ele como parte da nossa rotina realmente de aprendizado. Bom, e aí a gente chega aqui então nos nossos finalmentes da nossa apresentação. Essas são as nossas lições aprendidas. Eu acho que a Itália também já entra aí na jogada para falar comigo. Atrás aqui algumas lições aprendidas dessa consolidação do modelo Unisoft. quando a gente fala de gestão do conhecimento dentro da Softplan o nome em si ele era conhecido porém ainda não institucionalizado e o que a gente traz para a pauta agora é exatamente a Universidade Corporativa em Rede como pano de fundo para a gente fazer essa consolidação. Então estabelecimento de equipe estabelecimento de estrutura decisória processos definição das demandas junto ao mapa estratégico ao plano estratégico envolvimento dos especialistas dos atores disponíveis para executar essas nossas ações então a gente adaptou o modelo de Universidade Corporativa em Rede para a realidade da Unidade de Justiça então isso é bastante importante não é Thalia? Exatamente. Bom e aí a gente tem um outro ponto que é super crucial o envolvimento dos gestores o apoio das lideranças para que essa iniciativa saísse do papel é totalmente fundamental na construção e na validação desse modelo além disso obviamente eles são os nossos maiores clientes eles são os demandantes dos projetos de conhecimento eles são os demandantes da solução dos problemas de conhecimento organizacional então todo o planejamento estratégico hoje que é construído em torno de migração tecnológica de melhoria de produto de criação de novos produtos de entrada em novos mercados está vinculado a um conhecimento de negócio também bem forte então além de olhar para conhecimento de produto a gente também olha bastante para conhecimento de negócio e aí obviamente os gestores são os maiores interessados nisso eles querem pessoas cada vez mais capacitadas para conseguirem construir essas novas soluções né vai lá Thalia Carol acho importante a gente ressaltar aqui esse ponto que uma grande sacada que a gente pode dizer a gente se debruçou no mapa estratégico da ONJ o nosso portfólio e as nossas ações elas não foram regidas de baixo para cima mas sim de cima para baixo embora a gente esteja muito colada na operação e queira trazer uma aderência para a operação quem nos norteia é o mapa então essa consolidação junto com a diretoria e com a gestão ela faz toda a diferença então é o que traz significado traz sentido e aí fica mais fácil de alocar essas pessoas dentro das ações educacionais dentro das ações de desenvolvimento dentro da unidade então isso é bem importante com certeza faz toda a diferença bom o próximo ponto é sobre a distribuição dos processos conforme habilidades como a Thalita mostrou hoje dentro da Unisoft a gente tem quatro sub-áreas essas sub-áreas estão distribuídas entre a equipe que hoje a gente chama de gestão do conhecimento e a equipe que a gente chama de capacitação porque inclusive essas sub-áreas além das atividades da Unisoft ela tem outras atividades independentes então é importante a gente entender esse modelo como um modelo que integra em termos de processo mas que ele mantém as áreas operando em suas esferas mas de forma comunicada de forma entrelaçada entre si tá então a gente pega o que a capacitação tem de melhor e aproveita para o modelo Unisoft a gente pega o que a gestão do conhecimento tem de expertise e põe para dentro da Unisoft então cada um com as suas habilidades suas skills e com o próprio perfil do time claro que o perfil das pessoas também impacta bastante em como a gente operacionaliza esse modelo então a gente conseguiu surfar no melhor que cada uma dessas equipes tem de potencial e de aprendizado mesmo e de histórico dentro da Softplan outro ponto é garantir o modelo de governança multinível para a gente foi super crucial a gente mostrar essa evidência da governança multinível conforme aquele fluxo que a Thalita explicou porque todas as demais áreas mesmo sendo clientes elas também são participantes do processo da Unisoft então todo mundo que está interessado em algum tipo de iniciativa não é só cliente mas é também stakeholder é patrocinador também dessas iniciativas a gente depende dos especialistas que estão disponíveis em cada um dos times a gente depende de ações de gestão relacionadas a procedimentos a serviços a processos a ferramenta que estão hoje em dia em outras áreas então essa governança multinível faz com que a gente tenha essa navegação entre as áreas da Softplan para a gente é bastante importante sem as demais equipes esse modelo não funciona e por último creio que até mesmo pelo nosso discurso apaixonado dessa apresentação a gente precisa sempre lembrar que é super importante para um projeto como esse engrenar envolver pessoas que são apaixonadas por esse tema pessoas que gostam do tema conhecimento que se esforçam para garantir que o modelo de aprendizagem seja o melhor possível para atender as demais áreas que nós implementemos e executemos esse modelo lembrando que nós temos um papel muito forte de servidores dentro do negócio então é bem importante envolver pessoas que realmente estão engajadas e entendem a importância disso porque é um trabalho diário de persistência de formiguinha para a gente chegar até o ponto que a gente deseja e muitas vezes a gente concorre inclusive com as atividades da operação então se a gente não tem gente apaixonada pelo tema da gestão do conhecimento essa pessoa tende a desistir um pouco mais fácil de todos os desafios que vão ser encontrados Thali quer falar mais alguma coisa? Não é isso aí podemos então e aqui a gente quis trazer dois dos nossos principais patrocinadores desse modelo da Unisoft que é o Tito que é o gerente de desenvolvimento e produto da ONJ e o Maralex que é gerente de serviços da ONJ ambos trazem para a gente uma mensagem muito poderosa em relação ao papel da Unisoft na concretização mesmo de um sonho antigo de fazer a gestão de conhecimento de forma efetiva dentro da empresa então pensando sempre na gestão do conhecimento como uma estratégia para aumentar a eficiência e para que ela se reinvente o tempo inteiro junto com o próprio negócio e que também alimente essa reinvenção do negócio então sobre a sobrevivência da empresa baseada no quanto ela sabe usufruir da melhor forma possível o conhecimento que ela detém em seus participantes em seus processos em seus ambientes em seus sistemas internos então garantir esse compartilhamento de conhecimento de forma estruturada garantir que a gente vai seguir com a formação continuada dos nossos soft players são mensagens que tanto o Tito como o Mário trazem e que nos motivam bastante são percebidas pela liderança como realmente uma atividade muito estratégica tá bom estamos à disposição tá eu e Thalita para quem quiser trocar uma ideia depois sobre esses projetos aí aqui só para vocês nos conhecerem eu essa sou eu essa é Thalita esses são os gestores patrocinadores aí apoiadores desse projeto Mário Alex e Marcelo Silveira ok Ana e Thalita muito obrigado parabéns pela apresentação muito bem feita pelo case também muito legal bem bem organizadinho bem feitinho né como manda o figurino pessoal enviem suas perguntas a gente vai deixar todas as perguntas para o final para a gente fazer um bate-papo aqui com os nossos executivos de gestão do conhecimento vamos prosseguir então com a nossa programação e a gente vai para o para o último caso da sessão que é a implementação de gestão do conhecimento nas áreas de desenvolvimento nuclear da Amazul tecnologia para iniciar eu vou chamar o comandante Tomé e logo depois entra Flávia Cilidoni comandante quando o senhor quiser é boa tarde Fernando boa tarde a todos aí antes de qualquer coisa agradecer aí pelo espaço né parabenizar vocês aí da da SBC né por esse KM né tá sendo um sucesso né vou pegar o gancho da Ana que me antecedeu aqui né o consumo de conhecimento disparou aí nessa época de pandemia e tem surgido situações aí soluções brilhantes né então acho que parabéns aí a todos vocês aí por esse sucesso Tomé Machado aqui né aqui da Amazú aqui do bairro do Butantã em São Paulo minha formação é em engenharia mecânica eu fiz depois uma especialização em pesquisa operacional fiz a minha currícula ali em gestão empresarial mas o Fernando ele me chama de comandante Tomé porque a minha origem é da marinha né eu fiquei 35 anos na marinha me aperfeiçoei em submarinos né e durante esse período todo lá em salvamento submarinos e os programas o programa de submarinos que é pioneiro aí aqui no Brasil né a nossa força submarina é de 1914 ele anda em paralelo com o programa do carro brasileiro e é isso que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês ali aí não sei se a Flávia tem como compartilhar a apresentação eu não sei se a Flávia entrou eu acho que está aqui né já está na tela Flávia comandante já está na tela a apresentação sim eu estou acompanhando a Flávia Cedoni aqui que é da minha equipe aqui nós aqui na Amazú somos uma equipe de seis a Flávia é jornalista de formação né da área de comunicação mas é uma profissional da gestão do conhecimento que é brilhante aí tem me auxiliado bastante e não não por isso ela foi eleita aí pela pela SVGC a profissional revelação 2019 né Fernando estava com vocês aí mas eu não posso deixar de agradecer a equipe toda como eu disse aqui somos em seis uma equipe multidisciplinar né eu tenho jornalistas que é a Flávia tenho engenheiros tenho administradores tenho pessoal de TI então aquilo né gente Nilson Graciela Caio Renata Santos obrigado aí em especial ao Rafa também ao Rafael Viveiros aí que somos nós que fizemos isso que vocês vão ver eu vou seguir esse roteiro breve aí vou falar um pouco ainda mais sobre a Amazú sobre a organização sobre a finalidade da AGC pegando um gancho ali com o André naquela apresentação de vocês de ontem o porquê e o paraquê dentro da instituição e a Flávia depois continua com o programa com resultados e com as lições por favor Amazú mais uma por favor isso Amazú é uma empresa nova ela é de 2013 ela hoje tem 1733 colaboradores né mas os programas são já desenvolvidos há décadas nós estamos inseridos dentro da área nuclear dentro dos três programas nacionais ali que é o PROSUB o Programa de Desenvolvimento de Sumarinos o Programa Nuclear da Marinha que tem a ver com o domínio pelo país do ciclo de enriquecimento do urânio da produção de combustível nuclear isso eu divulgo aqui plenamente é um orgulho nacional o Brasil já domina esse ciclo e está num momento muito favorável muito auspicioso para a gente ter o país como um holder como um stakeholder da comercialização desse combustível inauguramos no ano passado a UCEU que é a unidade comercial de enriquecimento de urânio lá em Resende isso tem sido muito gratificante e também o Programa Nuclear Brasileiro que não tem o viés da energia mas tem o viés principalmente dos isótopos para quem conhece um pouquinho mais ali a questão dos radiofármacos que são tecnologias que tem que ser desenvolvidas pelo país para que ele não fique dependente então como vocês podem ver aí na missão da Amazul a gestão de pessoas e conhecimento está no cerne da empresa desenvolver e transferir tecnologias dentro desses programas mediante a gestão do conhecimento e de pessoas a fim de contribuir com a independência tecnológica do país Flávio por favor isso então esse é o nosso cenário onde nós estamos inseridos eu coloco essa tela aqui só para mostrar um pouco da expertise que a Amazul tem que desenvolver gestão de conhecimento de pessoas projetos de engenharia desenvolvimento de tecnologias a parte de assessoria de licenciamento a parte de operação e instalação são programas de longo prazo de décadas e o que é muito interessante é que a gente tem o cenário às vezes é o desenvolvimento do projeto a implantação da planta o comissionamento da planta e o descomissionamento da planta o que eu quero dizer com isso tem muita tecnologia que nós ainda estamos desenvolvendo tem determinadas situações que nós sabemos que nós vamos passar mas nós estamos nos preparando para isso isso é só para mostrar que a Amazul ela foi criada para oxigenar e para flexibilizar essa gestão de pessoas dentro desses programas que são muito complexos e principalmente para que ela seja uma parceira de empresas públicas e privadas dentro desse contexto por favor Flávio isso e essa tela é novamente para mostrar a vocês a complexidade desse desafio que a gente tem aqui na Amazul e como eu disse principalmente a questões de tecnologias que nós ainda estamos desenvolvendo e vamos ter que preservá-las num futuro breve eu fico por aqui a minha intenção é que a Flávia agora dê prosseguimento visto que ela vai descer no nosso case propriamente dito para poder alinhar com os que me antecederam aqui bom Fernando obrigado aí obrigado a todos desculpe gente estava com o microfone desligado todo mundo acompanhando minha apresentação aí vamos lá pessoal esse é o programa de GC da Amazul como comandante Tomé eu agradeço o comandante Tomé que é nosso líder nos lidera super bem nos dando autonomia acreditando muito no que a equipe dele faz isso é muito importante bom isso daqui é um trabalho de uma equipe inteira então a gente começou a gestão do conhecimento em 2016 na Amazul essa flechinha que mostra um crescendo dessa gestão do conhecimento então eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre o nosso plano de sucessão os projetos de gestão do conhecimento que a gente implanta a área a área que é a nossa metodologia própria de gestão do conhecimento depois a jornada do conhecimento que fazem esse programa de gestão do conhecimento da Amazul aqui essa figura ilustra um pouquinho melhor esse programa de GC então a gente tem aqui o programa nuclear no centro de tudo essas são as cinco áreas nas quais ou a gente já trabalhou e a gente está trabalhando nesse momento vou falar um pouquinho delas também depois o plano de sucessão permeia todas essas áreas e a ideia é que o plano de sucessão permeia toda a Amazul depois a gente tem uma jornada do conhecimento para promover a integração dessa implantação e dessa sensibilização com os projetos de GC que a gente implanta e isso forma o nosso programa de GC da Amazul só dando um pouquinho a característica dessas áreas em que a gente entra que são indicadas pela Marinha a Marinha acredita no trabalho da gestão do conhecimento da Amazul e é ela que nos indica as áreas onde a gente vai fazer essa implantação então tudo começou na USEXA que tem uma característica de operação de planta nuclear né depois a gente implantou na assessoria de meio ambiente a AMA que é uma assessoria de meio ambiente com processos administrativos e laboratório depois na DDNM2 que é uma coordenadoria bastante projetizada com uma série de gerências embaixo e nesse momento a gente está na DDNM 15.3 uma área bem pequena que desenvolve uma tecnologia avançadíssima de ponta e o Ciana que é um centro de instrução é só para mostrar um pouco para vocês a diferença né e as características diferentes dos locais onde a gente entra para implantar a metodologia de gestão do conhecimento aqui então um pouquinho da metodologia a nossa metodologia ela é faseada e para a gente essas são as fases importantes e que são caras a nós né da gestão do conhecimento então o que a gente procura fazer é atender todas essas fases da melhor forma possível e procurando a melhor ferramenta possível então a gente começa com essa preparação de ambiente favorável né de sensibilização com um diagnóstico de maturidade essa parte é uma parte que todos todos passam da mesma forma com o questionário né e com reuniões iniciais para a gente falar um pouco sobre gestão do conhecimento depois a gente vem para o alinhamento estratégico e aí me dá muita satisfação dizer que a gente desenvolveu essa metodologia e ela está super aderente ao modelo de referência da SBGC né que é essa preocupação ou essa gestão do conhecimento muito alinhada ao negócio para poder dar certo então a gente provoca ali um alinhamento estratégico dentro da área onde a gente está entrando né para a gente conscientizar essa área dentro desse espaço organizacional onde ela está inserida depois a gente vem para a identificação da cadeia de valor para poder começar um mapeamento de processos depois a identificação do conhecimento crítico e de pessoas chaves e logo em seguida a análise de risco de perda de conhecimento para a gente poder elaborar um plano de ação e uma sugestão de governança a gente iniciou essa metodologia a construção dessa metodologia num piloto que foi na USEXA como eu falei que tem um papel muito importante dentro do ciclo do combustível nuclear né então foi uma área escolhida que estava diretamente ligada à estratégia da da Amazoo à estratégia da Marinha e uma estratégia de defesa então tem um alinhamento aí muito forte foi quando a gente começou a desenvolver a metodologia e trabalhar junto com o pessoal da USEXA no desenvolvimento aqui eu trago um pouquinho um exemplo do alinhamento estratégico é uma das formas que a gente começa o alinhamento estratégico a gente usa às vezes o K-Map Canvas que foi desenvolvido pela Larriza e pela Camila Pires da Rede Índigo então ele é meio um portal aí para a gente entender e a área também entender qual é o contexto que a gente está lá dentro quem são os criadores de conhecimento quais são as entregas esses direcionadores estratégicos que a gente tem que começar a pensar quais são os impactos e a aplicação dessas entregas de conhecimento que a área faz é muito importante para eles enxergarem e estruturarem a informação que eles têm da área deles aqui é um outro exemplo para dizer onde é que a gente chega a gente constrói visão missão objetivos estratégicos e fatores críticos de sucesso da área parece estranho mas não é então a área tem que ter uma visão objetivos estratégicos ligados à estratégia da empresa então é importante essa construção coletiva para que a área se aproprie disso também e se enxergue dentro desse direcionador maior aqui é um exemplo de mapeamento de processos aí no caso da assessoria de meio ambiente foi super importante a assessoria estava sendo montada era a união de várias áreas então foi importante para eles mapearem os principais processos a gente está em uma área de tecnologia nuclear é muito complexo então conseguir identificar os macroprocessos os processos e chegar às vezes até a atividade é muito importante para que eles possam enxergar tudo isso né e disso também sai um pouco o mapeamento de pessoas-chave uma vez que você mapeia processos você coloca as pessoas que atuam nesses processos e nessas atividades né e é aí que a gente pega problemas gravíssimos de pessoas sem substituto enfim essa é uma outra uma ferramenta que a gente usa também que é a matriz GUT então a gente usa elementos de gestão do conhecimento é um checklist da agência espacial de energia atômica eles têm um checklist de elementos de gestão do conhecimento que eles são colocados dentro dessa matriz GUT para a gente poder enxergar o que que é grave o que que é urgente né e o que que tem tendência para piorar então para a gente poder criar um plano de ação aí que tem um âmbito de tempo de hoje amanhã e depois de amanhã porque não dá para a gente fazer a gestão de tudo ao mesmo tempo né e o final é um plano de ação que a gente tem as ações recomendadas o risco descrito as ações recomendadas o âmbito que precisa ser atuado responsável o tempo o prazo de entrega para mitigação desse risco né esse é o final aqui é o exemplo do plano de ação da USEXA antes só um pouquinho de falar do plano de sucessão acho que é importante dizer que essa nossa metodologia é uma metodologia que ela é absolutamente calcada na construção coletiva nós entramos como consultores e as pessoas constroem isso a partir da nossa facilitação né isso é muito importante porque faz com que as pessoas se enxerguem lá dentro e que elas se apropriem do método né então isso é é muito valioso para a gente aí a gente percebeu que um plano de sucessão era necessário porque a gente estava fazendo essa entrando nas áreas de forma área a área né e e dentro dos feudos né como é que a gente pode fazer para ter uma ação que permeie muito mais gente então a gente criou esse plano de sucessão a ideia é que ele seja aplicado em toda a organização então a gente desenvolveu algumas ferramentas que procuram aí contemplar aquilo que é experiência prática e aquilo que é experiência formal mesmo de formação no cargo então a gente tem o formulário ACH que é o mapeamento de atividades conhecimentos e habilidades a gente tem um visuário né e uma perguntas e respostas e tem outras ferramentas a ideia é que seja simples e que as pessoas possam fazer o registro do seu conhecimento e por fim aqui a jornada do conhecimento Amazul a gente fez a primeira entre as três primeiras áreas que a gente implantou a ideia é fazer uma Oceano com as cinco áreas para que as pessoas possam trocar experiências conversar falar sobre gestão do conhecimento e multiplicar esse 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 mindset um pouco que a gente está tentando colocar para eles de trabalho mais colaborativo de trabalho mais coletivo a gente vai fazer essa jornada do conhecimento esse ano online seria muito mais difícil fazer e colocar todo mundo dentro de um auditório a nossa metodologia indo atrás das ferramentas possibilitou que a gente trabalhasse muito bem dentro dessa pandemia também no meio dessa pandemia então a gente percebeu que a gente avançou bem com os nossos projetos porque as pessoas são focadas a gente não perde tempo com um monte de coisa e consegue trabalhar super bem e lançar mão de muitas ferramentas que hoje em dia estão disponíveis para a gente né aqui é um resultado de tudo isso né o Saber Amazul foi um desenvolvimento in-house que foi feito nós temos TI dentro da GC então onde a gente vai colocar todo esse material que a gente produz né onde é que a gente vai disponibilizar tudo isso e guardar tudo isso né é dentro do Saber Amazul foi desenvolvido a gente tem uma desenvolvedora ela desenvolveu e a ideia é que a gente tenha banco de talentos programa de ideias todos os formulários do plano de sucessão e ter uma plataforma aí que a gente possa compartilhar informações e dar acesso às informações né e aqui um pouco uma lição aprendida que é acho que a principal das principais delas é que o projeto de implantação ele é longo mas é que ele oferece uma visão ampla do que é a gestão do conhecimento né a gente identificou que é um caminho de aprendizagem e sensibilização na área e aí à medida que essas áreas todas vão passando pelo nosso projeto mais gente sensibilizada nessa forma robusta para a importância da gestão do conhecimento né então eu dou aqui o meu muito obrigada e queria agradecer a SBGC porque fazer parte da SBGC eu sou associada a Amazul é associada também e essa troca de experiências que a gente tem dentro da entidade eu acho que é uma coisa que colabora demais para a gente então se a gente está aqui é porque também a gente bebeu em muitas fontes e fez com que o nosso projeto de IGC virasse esse programa de IGC que é hoje a Amazul obrigada gente obrigado Flávia obrigado comandante parabéns pelo caso todo ano ele cresce um pouquinho né pessoal lembrando a nossa dinâmica aqui abram os microfones aí vocês podem interagir entre vocês para começar vou colocar na roda aqui uma pergunta dos nossos participantes e pedir também que os nossos participantes enviem mais questões inclusive queria lembrar que amanhã às 10h30 a gente vai fazer uma sessão de multiplicadores da pesquisa panorama da gestão do conhecimento um projeto da SBGC para a gente desvendar aí como é que está essa gestão do conhecimento no Brasil peço aqui aos nossos colegas da sessão que compartilhem seus setores telecomunicações defesa e desenvolvimento de software para nos ajudar a coletar o máximo de dados possíveis então para começar aqui eu vou fazer uma pergunta eu vou fazer uma pergunta para o Marcos Carpovas do Márcio Benedito inclusive o Márcio Benedito vem participando muito bem de forma bem ativa aqui em todos os painéis dá um destaque aqui para ele ele está perguntando se na apresentação da Vivo foi mostrado um organograma funcional da diretoria de transformação digital como conciliar métodos ágeis squads e demais formas mais horizontalizadas de organização corporativa dentro de uma matriz tradicional composto por caixinhas e áreas funcionais bom primeiro quero agradecer a pergunta realmente é uma pergunta bem importante e a gente se vê nesse desafio aí já faz algum tempo a empresa ela percebeu durante bastante durante um tempo que é modelo tradicional a gente não ia conseguir evoluir além do arroz com feijão que a gente faz atualmente e fez por muito tempo então a gente precisava mudar a forma de atuar de alguns anos para cá eu diria que de uns 3, 4 anos para cá a gente começou a implantar métodos ágeis primeiro no desenvolvimento em toda a nossa área de TI a criação de squads e tudo mais e hoje a gente implantou essa essa metodologia em praticamente todas as áreas da empresa a gente tem squads no RH a gente tem squads na inovação a gente tem squads na minha área a gente tem squads em praticamente todas as vice-presidências que tem algum tipo de projeto ou desenvolvimento que precisa ser feito então assim a organização ela continua sendo hierárquica mas a gente cada vez mais dá liberdade ferramental para as pessoas da empresa correrem atrás aí de serem mais como é que eu vou dizer mais empreendedoras mais inovadoras mais ágeis e a gente dá essa infraestrutura inclusive a gente tem um andar de um dos nossos prédios aqui em São Paulo na avenida Xucre Zaidan o último andar é o andar dos labs que a gente fala ali tem vários squads trabalhando é um ambiente muito diferente muito mais moderno aí parecido com o que a gente vê das grandes empresas digitais do mundo um lugar tipo Google etc cujo objetivo é exatamente esse fomentar a troca de ideias fomentar a interação num modelo muito mais simples num modelo muito mais rápido óbvio que a pandemia atrapalha isso um pouco a gente está com o pessoal fazendo os squads de casa e esse é outro grande aprendizado a gente conseguiu ver inclusive que durante a pandemia a versão digital online dos squads ela também funciona então a gente sim tem um modelo tradicional mas em diversas áreas da empresa a gente está tirando um pouco essa hierarquia achatando esse organograma e dando mais liberdade para as pessoas atuarem mais liberdade para as pessoas errarem e a gente conseguir fazer mais entregas em menos tempo legal Ana tem uma pergunta para o Fábio é isso? faz aí Fábio liga a câmera para a gente cara Fábio está poupando a gente da beleza dele bom a minha pergunta da Vivo é sobre essa experiência de vocês do Bootcamp de fato a gente tem muito interesse em entender um pouco mais sobre como isso foi executado como é que vocês estruturaram de fato a execução do Bootcamp e aí junto com esse pedido vem a minha primeira pergunta qual foi o maior desafio em termos de execução dessa proposta de ação dentro da estrutura de vocês foi ferramental foi sistêmico foi engajamento de pessoas enfim qual foi o principal desafio tá vamos primeiro para a estrutura o que a gente pensou no Bootcamp a gente tem todo esse ferramental disponível já contratado então a gente já estava pagando então assim as pessoas estão usando eu não sei não tem ideia então como a gente já tem então o que a gente pode usar dentro desse ferramental a gente explorou um pouquinho o ferramental a gente viu que tinha um 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 platform por exemplo que é uma maneira de fazer inputs de dados então a gente consegue fazer as colheitas através dele a gente tem um Power Automate por exemplo que ele é um é uma ferramenta que faz fluxos fluxos simples então eu posso criar aprovações através de um Power Automate eu tenho Power Apps também que é uma maneira de via low code que é o Dex que eles comentam de empoderar o usuário para ele criar uma aplicação então assim vamos pensar um input processamento e output então a gente tem ferramentas que é de input que é um Power Apps por exemplo que ele tem essa capacidade e mais o Forms a gente tem o Power Automate que ele pode fazer fluxos de aprovação que seria um processamento eu posso guardar arquivos né e por fim eu tenho um Power Apps um Power BI que ele é um output é uma maneira de visualizar dados né de fazer consolidações então a gente tem toda essa estrutura de input processamento output já contratada dentro da empresa então o que a gente pensou poxa vamos usar isso contratado como a estrutura do evento então a base que a gente usou para criar o evento foram essas ferramentas fazendo as pessoas passarem por essa trilha durante um dia então durante oito horas em um lugar diferente que é um lugar do nosso parceiro que ele disponibilizou né utilizando a infraestrutura do parceiro também que ele disponibilizou e aportando o conhecimento do outro parceiro como forma de aprendizado a gente conseguiu criar toda essa estrutura e toda essa linha do usuário né do passando toda essa jornada com ele do input processamento output durante oito horas então a gente conseguiu compilar esse resultado todo esse aprendizado dentro de oito horas e o desafio para a gente nesse sentido eu acho que foi assim mais a parte de coordenação de evento mesmo assim vamos dizer a verdade porque eu acho que todos que participaram eu e o Edu a gente não tinha construído um evento até o momento então mas assim nada foi muito diferente do que tocar um projeto trabalhar com cronograma trabalhar no project achar quem era o dono de cada coisa quem ia fazer tocar datas então foi um desafio só que a gente conseguiu mitigar trazendo para o nosso universo de projetos e aí Fabio se você me permite complementar é perguntando o que o Fabio falou o que é importante ter em mente né você ter um líder que te apoia nas suas iniciativas né então assim o Carpão foi muito inspirador e apoiou a gente se a gente não tem também o apoio de áreas internas né como a VP de pessoas que é nossa VP do RH a gente chama de VP de pessoas se a gente não tem eles engajados eles quebraram muitas barreiras para a gente né porque imagina o seguinte né muitas coisas de treinamento está muito na raiz do RH né muito mais expertise do RH do que numa área talvez de transformação digital então eles foram tarefas fundamentais para apoiar a gente né nessa ação então assim o engajamento tanto da nossa área como a área do RH tem líderes que nos apoiam nessa iniciativa e os parceiros fizeram se a gente conseguisse avançar com essa trilha acho que isso é muito importante legal agora parece que o Eduardo e a Thalita tem uma pergunta para a Flávia sobre o bisuário está todo mundo atrás desse bisuário aí Flávia é mais para conhecer né a aplicação como é feita a gestão é focado em conhecimento técnico então é assim bom o bisuário é um linguajar de marinha né então é o bisu mesmo né então a ideia é a gente dar liberdade para a pessoa porque a gente tem algumas planilhas então ela tem que colocar atividade né o conhecimento e habilidade dela uma coisa mais formalizada a ideia do bisuário é que ele seja livre que a pessoa possa colocar procura procura o João que fica na porta do prédio tal ele vai saber onde você tem que colocar esse documento né um link uma referência de algum documento a ideia do bisuário é ele extrapolar ele não ficar ele dar a possibilidade da pessoa colocar ali dicas que são de experiência prática mesmo e que possa sair dessa coisa que é o formal então você tem que observar a norma tal da que nem você tem que observar a ISO tal isso é uma outra área né então isso vai ficar num outro documento o bisuário é exatamente a gente conseguir extrapolar um pouco isso e guardar um pouco ali aquilo que a pessoa faz naquele posto naquela área então é um pouco por cargo que a pessoa coloca é uma coisa que a gente vai começar a implantar agora né a gente tá começando com os pilotos eu realmente agora fico pensando como que a gente vai fazer essa organização mas eu imagino que seja um pouco cada área vai tomar conta um pouco do seu bisuário e do bisuário das suas pessoas né então fulano de tal saiu ele deixou um bisuário vamos dar uma olhada né então a ideia é que não feche a ideia é que o bisuário exatamente dê a oportunidade que você registre aquilo que a gente acha que é uma bobagem e que na verdade às vezes você trabalha em cima daquela bobagem porque você sabe quem é o fulaninho que você vai falar pra conseguir tal coisa né tem um case da Xerox dos anos 80 que é mais ou menos isso né os técnicos anotavam num caderninho né como corrigir os problemas das máquinas de Xerox e tal e aquilo ali tinha valia ouro as pessoas brigavam né pra pra ter ligavam pro outro pô tá acontecendo isso já aconteceu ah deixa eu ver no meu caderninho o que que tem que tem aqui a solução e tal né o visual eu acho que tem um pouco essa característica do caderninho pessoal tem uma pergunta aqui que é pra todos tá é da Thais Coletil ela tá perguntando assim né pensando na 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 formatação né das áreas de gestão do conhecimento e de transformação digital também né como que tá organizado né as funções da equipe tanto de GC como de transformação digital né por exemplo técnico tem assistente coordenador gerente como é que funciona né e principalmente né quando está descentralizado pela empresa como chama o cargo de quem faz GC ou a transformação digital na organização de vocês legal vou responder pela Softplan tá dentro da estrutura da Softplan a gente tem as duas áreas né a gestão do conhecimento e a capacitação dentro da gestão do conhecimento a gente tem a coordenação de serviços que é a posição que eu tenho né a gente chama de coordenação de serviço dentro do nosso plano de carreiras e debaixo disso a gente tem pessoas com perfis bem diferentes a gente tem gente da administração a gente tem gente do direito que tem conhecimento de negócio a gente tem gente da área de computação e análise de sistemas a gente tem gente do design então os papéis são extremamente multidisciplinares e eles estão muito focados na formação de um time que se compõe de acordo com o próprio fluxo de produção do conhecimento da mesma forma com o processo de aprendizagem na capacitação e a Itália se quiser me complementar a gente tem as consultoras educacionais com um papel muito forte em trazer a metodologia de aprendizagem construir um projeto e um processo de aprendizagem bem focado no cliente final no usuário que a gente quer alcançar a equipe de desenvolvimento de artefatos tem designers tem equipe que mexe com mídia tanto de vídeo como imagem a gente tem bastante disso a equipe de conhecimento a gente tem designer instrucional conhecimento desculpa da base de conhecimento do Kiron a gente tem designers instrucionais tem gente cheia da pedagogia tem gente que vem da letras eu acho né Thales se não me engane e fora isso a gente tem a galera também da universidade em si do LMS que aí a gente também mais uma vez a gente tem um perfil bem mesclado aí eu não sei de cor tá Thales até me complementa aí é a formação é bem multidisciplinar mas dentro da capacitação é um cargo único em termos de aprendizagem todos são analistas educacionais porque aqui o viés de analista de conteúdo é muito mais focado em marketing e tudo mais aqui é muito focado em analista educacional que é o foco em conhecimento organizacional e na equipe de GC tem analista de projetos também né isso verdade exatamente bom falando aqui pela Vivo como eu comentei antes sou diretor na área de transformação digital tenho três gerências sêniores bastante distintas debaixo delas uma delas é a específica de transformação que é ocupada pelo Bruno e o Bruno hoje ele tem uma estrutura que faz a governança tem um gerente para governança um gerente para toda a parte de prospecção de novas oportunidades e o Edu está indiretamente ligado a essa estrutura e tem dois gerentes que fazem toda a parte da entrega da entrega das automatizações da entrega dos processos dos robôs então debaixo desses quatro gerentes existem vários analistas e consultores que são os níveis hierárquicos que nós temos aqui e acho que é importante dizer também que a minha área ela faz mais a gestão de todo esse processo e menos o desenvolvimento em si toda a parte técnica quem faz é uma área par nossa que fica dentro da vice-presidência de TI junto com os fornecedores de sistema software etc então é uma capa de gestão associada a uma capa de entrega vamos dizer assim que é o pessoal de TI que tem junto com eles os fornecedores que são efetivamente quem faz os desenvolvimentos dos robôs e as implantações então esse é mais ou menos o nosso panorama eu posso falar agora aqui pela Amazú o complicado dessa pergunta é que eu vou pegar uma fala aqui com o Eduardo que como ele falou que a AGC depende do segmento a estrutura também depende do segmento aqui na Amazú propriamente dito eu estou pendurado numa estrutura que é a diretoria de gestão e conhecimento de pessoas porque eu tinha que ter uma aderência ao que foi definido pela Marinha posso dar um exemplo macro aqui que é o seguinte o Exército por exemplo o Exército coloca a gestão do conhecimento dentro da área de TI dentro da área telemática a Força Aérea coloca dentro da área de tecnologia e a Marinha colocou dentro da área de pessoas o empreendimento da Marinha de gestão do conhecimento está dentro da diretoria geral de pessoal e aqui na Amazú foi dentro da diretoria eu tenho uma equipe pequena como eu falei uma equipe de seis que atua por demanda mas a minha equipe ela é multidisciplinar eu tenho o jornalista que é a Flávia eu tenho engenheiros eu tenho administradores eu tenho pessoal de TI propriamente dito eu tenho um nicho de TI para desenvolver uma ferramenta que a minha ferramenta de TI tem que ser in-house não preciso dizer da confidencialidade dos assuntos que nós tratamos aqui então não tenho ferramenta comercial e tive que desenvolver por isso essa estrutura que nós montamos aqui na Amazú Ok pessoal pessoal a gente chegou no horário tudo bem a gente estender um pouquinho cinco minutinhos tem algum problema para vocês pode falar se tiver imagina a gente quer mais explicar tem mais algumas perguntas aqui deixa eu ver aqui uma a Débora Milone da Ericsson pergunta para o time da Telefônica como vocês incentivaram os colaboradores a participar dos hackathons internos havia algum tipo de premiação como é a negociação com os gestores para liberar os recursos para participarem dos hackathons você quer complementar né Edu vai lá começa e a gente complementa tá então como que a gente fez assim a gente fez uma política um pouco massiva na divulgação né então a gente tem um canal interno na Telefônica que chama Workplace que ele é bem legal então a gente consegue atingir todo o público de forma massiva através do Workplace então as divulgações foram todas construídas através do Workplace então divulgamos vídeos de pessoas que já usam as ferramentas da Microsoft e essas pessoas falaram o ganho que elas têm utilizando isso não só ganho financeiro mas ganho de qualidade de processo também tá então essas foram as ações que a gente foi tomando na medida que foram passando o tempo então a forma de divulgação engajamento o que é legal também é de falar que qualquer pessoa qualquer usuário consegue e tem o poder de aprender a executar tarefas nessas ferramentas que pregam muito o low-code e no-code então essa foi a maneira que a gente usou e aí complementando para a participação tanto do treinamento do Bootcamp quanto do Hackathon o gestor daquela pessoa daquele colaborador tem que estar ciente tem que dar um de acordo para que ela possa se inscrever porque lógico a gente está em em épocas de pandemia algumas empresas estão trabalhando em horários reduzidos redução de horário de trabalho mas precisa do de acordo porque a jornada do Hackathon ele vai ser dividido para não ser também cansativo por ser online mas precisa do de acordo do gestor para poder estar participando eu queria só complementar com mais um ponto o que a gente o que essas pessoas aprendem pode pode não elas vão usar isso muito no dia a dia delas então assim é benéfico para a própria área essas ferramentas de low-code fazer um desenvolvimento para Power BI fazer alguma automatização simples são iniciativas que no final das contas beneficiam a pessoa e o gestor dela porque entrega faz com que entrega um trabalho mais fácil mais ágil etc então assim é benéfico para a própria área entregar ou enfim liberar a pessoa para fazer para fazer esses processos todos então o incentivo está em o próprio o benefício acontecer para a própria área que está cedendo essa pessoa para ceder em nada então acho que isso também é muito válido todos enxergam ali o benefício e ele é válido para a própria área aí não tem muito como dizer não ele está sacrificando o presente mas ele vai ganhar um futuro muito mais interessante acho que isso é talvez o principal incentivo aqui ok então gente eu vou agradecer vocês pela atenção participação disponibilidade em participar do nosso evento compartilhar a experiência de vocês com os nossos congressistas tem mais duas ou três perguntas ali eu vou pôr lá no telegram vocês devem estar lá no telegram também com os congressistas aí vocês respondem por lá ou por escrito ou por áudio que vocês acharem mais adequado tá ok então agradeço vocês e vocês podem dizer aí uma última coisa que vocês queiram bom tanto eu como o Thales estamos às ordens aí quem quiser procurar a gente pelo linkedin ou pelos e-mails de contato que a gente deixou na apresentação quem quiser trocar uma ideia sobre os desafios da Unisoft com certeza estamos às ordens muito obrigado é o case de vocês três eles são muito complexos são grandes e tal a gente seria legal se vocês toparem depois não todos juntos mas a gente fazer umas sessões de uma hora para vocês apresentarem detalhes cada um a gente tem uma série de casos de GC lá no SBGC se vocês toparem seria bem legal opa estamos dentro a nossa apresentação tinha 87 slides Fernando eu acho que a gente não podia falar então eu ia dizer isso também eu fico pensando assim nossa mas será que eu falei tudo talvez não foi tão corrido tenho tanto mais para falar então também estou à disposição quiserem me procurar estou super à disposição prazer enorme para mim falar sobre o programa de GC da Amazú que eu tenho o maior orgulho também também queria aproveitar aqui agradecer a oportunidade estar dividindo aí com vocês né o Fernando e a todos os palestrantes que estão aqui com a gente depois o Fábio pela parceria para nos ajudar a concretizar as ideias e o Carpovas para a liderança inspiradora pela atitude transformadora no modelo que ele atua com a gente que sempre apoia nas nossas iniciativas e colocar também a gente à disposição para estar falando um pouquinho mais a detalhe dos nossos casos obrigado calma gente nem tudo que o Edu falou meu respeito é verdade é verdade sim é verdade sim agora eu vou entrar para agradecer também o Carpovas de sempre comprar nossas ideias cara essas ideias de transformação digital essas iniciativas que a gente traz o Fernando também por ter nos convidado ele sempre nos ajudou bastante a estruturar essas ideias de comunidade de gestão do conhecimento então muito obrigado também obrigado a todos que estão assistindo obrigado ao pessoal que compartilhou conosco essa apresentação convidei vocês a submeter o caso para avaliação não foi se não é verdade inclusive eu fui expulso do comitê porque tinha 50 casos um terço era amigo meu um terço era colega e um terço era amigo de amigo então eu fui expulso do comitê de avaliação se alguém pagou pizza ou bebida tá beleza a gente te perdoa Fernando não pior que não meu tempo já foi expulso obrigado viu pessoal obrigado a todos obrigado agradecer muito esse espaço e essa oportunidade de estar com esses programas nucleares próximos de vocês a parceria com a SBG é fantástica o momento da tecnologia nuclear no país é fantástico a gente tem um alinhamento ótimo e poder estar participando aqui foi muito bom e estamos à disposição como a Flávia falou ali a gente tem soluções simples para coisas complexas e isso pode facilitar muito a vida de todos nós o visuário é uma coisa extremamente simples como vocês viram e já desperta um interesse enorme então de qualquer forma novamente Fernando obrigado aí parabéns pelo evento obrigado comandante Karpova quer falar alguma coisa? eu queria agradecer também a possibilidade de a gente submeter o caso e palestrar sobre ele aqui também me coloco à disposição junto com o time se vocês quiserem mais informações a respeito de todos esses programas a forma como a gente constituiu como funciona a minha área etc eu também me coloco à disposição muito obrigado legal então gente muito obrigado a gente se vê na próxima sessão de casos tem coisa boa lá mentoria técnica da Embraer tem um monte de coisa legal lá Tecnip FMC vamos lá para a próxima sessão daqui a pouco um abraço tchau 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 gente obrigado tchau